que ao longo da história, a acupuntura, por exemplo, a homeopatia, o reiki, já foram testados, retestados, continuam sendo testados e a eficácia é zero. Então, a acupuntura, né? Eu até mandei para o Daniel alguns links bem recentes do ano passado de revisões sistemáticas com meta-análise. Vou colocar aqui embaixo depois. Então, assim, o top, o mais top que existe de pesquisa de acupuntura, por exemplo, mostrando que a acupuntura é o mesmo que um placebo e o mesmo que um placebo quer dizer que não tem eficácia. Então, não é que a ciência não testou o que eu estou falando que não precisa testar. Óbvio que tem que testar. No momento que alguém fala tal coisa funciona por isso, isso e isso, os cientistas vão testar. Só que no momento que se mostra ineficiente, ineficaz, se a pessoa se prender àquilo, ela está sendo uma criança fazendo birra. Não, eu quero que funcione, eu quero que funcione. Não é assim, gente. Se a gente testa um medicamento que não funciona, joga no lixo e faz outra fórmula. É a mesma coisa. Por exemplo, o reiki, tem muitas pesquisas, por exemplo, com reiki à distância, com reiki em grávidas, com várias coisas. E todos se mostram sem eficácia. Aí eu fiquei, a OMS valida o reiki? E eu já vi muito esses comentários. Aí eu me dei ao trabalho de ir lá pesquisar, abrir o documento da OMS de práticas complementares, integrativas. Ela não está validando o reiki. Ela fez um relatório onde ela faz um levantamento das práticas integrativas e complementares que existem no mundo. onde uma dessas práticas é o reiki. E no começo do documento, eles falam o que é prática. Em inglês, a gente chama CAMS, né? Enfim, não me lembro agora. Mas eles dizem assim, são práticas que estão fora do sistema tradicional de medicina, que estão ganhando adeptos, que podem apresentar, tá, tá, tá. Mas eles não estão falando, nós da OMS autorizamos. Eles fizeram um levantamento. É muito diferente de autorizamos isso. Aí as práticas integrativas e complementares, né? Que no SUS tem várias. Agora o Conselho Federal de Nutrição aceitou, né? Eu já estou falando com a nutricionista lá para a gente fazer um vídeo de novo com a Lorela. Mas, gente, o que eu noto é, se dá dinheiro, vamos meter. Assim, por exemplo, por que o Conselho Federal de Medicina se agarra na homeopatia? Porque dá dinheiro. Então, acho que eles vão falar assim, não, não, não. Vamos abrir mão de homeopatia e perder muitos milhões. Aí vem a pessoa e fala assim, é... Ai, mas é que é a indústria farmacêutica. E vocês acham que essas práticas são autorizadas por quê? Porque dá dinheiro, gente. Política é política. Quem autoriza prática integrativa e complementar é político que assina e dá o ok. Só que tem gente que pega essas práticas e quer levar para um lado religioso. E aí, religião, tudo bem, tu não vai discutir, mas tu não vai falar que é ciência. Então, se tu quer falar que a acupuntura é a nova religião, beleza, vou seguir o deus da acupuntura. Ok. Mas tu não vai falar que é ciência, porque não funciona. O deus da acupuntura